Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira, maniá que dá e passa feito brincadeira O amor deixa marcas que não dá pra apagar Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegar no fogo E sem saber a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você Eu voltava pra dormir de novo E de uma coisa Fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa que você chegar Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira, maniá que dá e passa feito brincadeira O amor deixa marcar O amor deixa marcar